Olá, estamos de volta com o Mais Nuclear. No episódio de hoje, trazemos o resultado do tão esperado estudo desenvolvido pelo BNDES sobre a viabilidade de Angra 3. Em Angra 2, recorde de geração de energia pelo segundo mês consecutivo. E você vai acompanhar também a visita de jornalistas às duas usinas. Tudo isso e muito mais agora no Mais Nuclear. Angra 2 bateu recorde de geração de energia em agosto, alcançando a marca de 1 milhão e 16 mil megawatts. Com capacidade para abastecer uma cidade de 4 milhões de habitantes, Angra 2 reafirma seu papel estratégico no setor energético. Jornalistas de grandes veículos de comunicação visitaram a central nuclear e os projetos desenvolvidos pela empresa. Nós acompanhamos essas visitas e agora você confere o que eles acharam e as impressões que tiveram sobre essa experiência. Assim que chegaram em Angra, foram conhecer o observatório nuclear. De lá, fizeram uma imersão na central nuclear como um todo. Eles também puderam ver de perto como é o funcionamento das salas de controle das usinas e passaram pelos prédios das turbinas de Angra 1 e Angra 2. Como que é essa atmosfera de uma usina nuclear? Foi a primeira vez que eu vim aqui ao complexo das usinas. Bom, a primeira atmosfera ambiental em torno da usina é fantástica. Já quem não conhece a região de Angra e onde está localizada a usina também, que é próxima a Paratima, é fantástico. Pude conhecer Angra 1, Angra 2 e a construção de Angra 3. Fiquei surpreso, né? Surpreso positivamente com não apenas a questão de segurança, mas também com a projeção que os gestores têm, que a equipe da eletronuclear tem. De ver o Brasil, botar o Brasil sempre na vanguarda. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, entregou à eletronuclear o estudo que revela informações sobre a construção de Angra 3. Deixar as obras da terceira usina nuclear brasileira inacabada custaria mais de 21 bilhões de reais. Praticamente o mesmo valor necessário para concluir a usina, que vai gerar 12 milhões de megawatts hora anuais. Ainda segundo o estudo, a tarifa de comercialização é de R$ 653,31 megawatts hora, oferecendo energia limpa e firme suficiente para abastecer 4,5 milhões de pessoas e contribuir para a segurança energética do país. Eu sou a Luísa Prado, eu sou médica veterinária. Meu nome é Bruna Mizrahi, sou bióloga, trabalho na usina nuclear. Eu trabalho aqui no CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que é uma iniciativa voluntária da usina eletronuclear, onde a gente recebe todos os animais em situação de vulnerabilidade aqui da região de Angra dos Reis e Paraty. A gente trabalha com a conservação da fauna local, da Mata Atlântica, e, principalmente, o nosso principal objetivo é devolver esses animais para a natureza em condições físicas e sanitárias ideais para a sua sobrevivência na natureza. Aqui nós realizamos os exames laboratoriais desses animais. Esses exames são extremamente importantes para avaliar o quadro clínico desse animal e dar um direcionamento para o veterinário para ele tratar de maneira adequada esse animal. Eu me sinto muito privilegiada e sou completamente apaixonada pelo que eu faço. É uma alegria muito grande poder participar de todo esse processo e ver os animais retornando para a casa deles. Chegamos ao final deste episódio, mas antes quero te fazer um convite. Já deu uma espiadinha no nosso canal aqui no YouTube e no podcast lá no Spotify? Segue a gente para não perder nenhuma novidade. Até a próxima! E no próximo episódio, você confere uma entrevista exclusiva com a jornalista da Agência Estado, Denise Luna, e a vistoria do Ibama na Central Nuclear. E no próximo episódio, você vai ver o convite. E no próximo episódio, eu vou te receber um convite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto